E salve de novo, galera! Dessa vez eu não esqueci a saudação nem a despedida do vídeo passado. Vamos aí pro Crystal Snail. Esse cara também tem uma das músicas mais bonitas. Acho que ele jogou por causa do Bubble Crab. Nesse jogo é uma das mais bonitas. E agora a gente vai pro temido salto de ferro. Quem disse que eu sei fazer, né? Sei não. O bom é que esse Hurt Tank aí, esse precipício, ele tá aí só no começo, né? Ele tá logo no começo, aliás. Então... Nossa! Não era isso que era pra fazer. Mas funcionou. Eu não falei que o Giga Crush ia ter uma hostilidade? Ele tem. Me salvou de perder uma vida. Na verdade, eu tava querendo ir pro poderzinho lá do Ares Sponge, que eu devia ter deixado, né? Spoils, Spoils, Spoils. Eu tava chamando o boss lá do... Primeiro vídeo de Spoils, 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 Spoils é do Spoils, Spoils, Spoils. Eu tô viajando. Opa! Cara, aqui eu sei que tem um jeito de passar desse cara sem... Vou encher o Giga Crush de novo. Beleza! 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 Eu acho que essa foi a penúltima parte da armadura que eu peguei. O primeiro foi botas, Buster, capacete e tórax. Porque o armadura do peito do X2 é horrível. Em tese, seria usar esse item aí, que é o capacete, que é um dos... do Super Nintendo, eu acho que é o mais bonito. E ele faz isso daí. Ele te mostra uma passagem secreta. Então ele mostrou pra mim que tem um negócio aqui, ó, que eu posso vir aqui e pegar essa vida. Ou seja, é uma forma preguiçosa de fazer você procurar as coisas, entendeu? Só que aí você tem que ficar jogando isso em todo lugar, porque tem... Muitas vezes, tipo, a do tórax. Não tem nenhuma... pista de que tá ali, tá ligado? Não tem nem indicativo, nada, nada colorido, nada de nada, entendeu? Então é lamentável, é um downgrade nesse sentido, né? Mas... Ah, então, né? Fui trollado. Fui trollado ao vivo. Eu sempre tenho essa baria. Eu esqueço que não pode fazer isso, né? Eu sempre faço isso, eu quero ficar naquela pedra. Ah, morcego miserável. Vou chamar o Ozzy, Ozzy, onde você vai ver isso. Olha isso. Pronto. Na verdade, é muito mais fácil fazer isso aqui, ó. Pronto. Pessoal, ameaça de passar pra lá, você não... nem chega a passar, tá ligado? Bom, agora, a gente vai jogar futebol com o casco do Magna, do Cristal de Janeiro. Vamos lá. Bater aquela pelada. Algum dos produtores colocou esse recurso pra, tipo, você poder chutar, né? poder empurrar o casco do Magna. Do Magna não, né? Do Cristal de Janeiro com o Dash. E aí, tipo, o pessoal começou a brincar internamente lá no escritório lá da Capcom. E aí ficou. Virou mesmo. Dá pra tirar ele do casco e ficar lá só cabeceando ali o... Como dizia o Kiko, de cabecinha. Aê, boa! Agora a gente vai fazer um corre ali no... no lixão lá do Morphmoth. E vamos tirar o coração que tá faltando lá. Acho que não tá faltando mais nada. Cadê o lixão? roba junkyard. O coraçãozinho aqui. Eu acho que eu não devia ter feito isso. É, eu não devia ter feito isso. O bom é que o spawn é ridiculamente torto, né? Eu acho que eu tenho que dar o... Não. É, mas eu não devia ter feito isso. Eu acho que eu tenho que dar o... Beleza. Agora só falta o Overdrive Austriche... Sei lá como é que eu pronuncio isso aí. A gente termina o quarto vídeo e... Bora pro Sigma! Aquele cara que é safado! Já tamo aí com os... Quatro subtex. Faltando aí um coração e uma armadura. E a dos pés, né? Que é mó legal de pegar de começo, mas assim, ela completamente skipava, né? Só pelo fato de que... Você já tem o dash básico logo de cara, né? E o dash básico é tudo que você necessita pra passar algumas partes, né? Na verdade, todas as partes, né? Beleza! Eu vou tentar não, porque eu nem consegui. Nem consegui virar a marcha pro outro lado. Tomara que eu tenha uma vida. Tem uma vida, velho. Senão eu ia ter que começar lá do começo da fase. Não que seja um problema, né? Porque o começo... Tipo, andar de motinho acelera muitas coisas, né? Mas... Na moral, eu tava afim de fazer isso não. Beleza? Então, é legal pegar essas botas de começo porque elas dão aquele dash aéreo que ajuda muito em algumas partes, mas o dash básico dá conta do recado, então... tá pegando aqui só por requisito mesmo. Ele teoricamente faz isso, né? as vezes salva muita vida. E já chegamos aí no... Na sala do boss. Agora, saca do Mesh. Mesh. Que Mesh. Isso é louco. Com certeza, isso é total meme, mano. Total meme. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos de... Omergeist of Trish. Esse aqui... Ficou com medo aí de voar depois de um acidente com o... com as... com os jatos dele aí. amigo de... Amigo do exército, né? Ele era camarada aí do... Storm Eagle. E aí ele se alia ao Sigma pra querer vingar aí a morte do amigo dele, né? No primeiro episódio. O Overdrive tava voando aí um dia com a unidade aérea, né? Aliás, pesquisam história de Mega Man. que é muito boa, diga-se de passagem. Muito boa mesmo. Já era. E... vou ler o mangá. Tem o... Dei ao Sigma no YouTube aí, se vocês quiserem conferir também. Cara, é muito boa, a história é muito boa, mas... é triste, sabe? Vê que alguns robôs, tipo... praticamente... estavam aliados ao Sigma ou por falta de escolha, ou por, tipo, algum trauma, alguma convicção. e agora é isso. Acabou. E vamos lá pro... Fortaleza do Sigma, ou quem aí tá falando pro Dr. Kim, tá falando pra gente que a gente vai tomar no Vibu, sem vaselina, no Contro Zero. Então é isso. Deixo vocês aqui, até o próximo programa. E falou!